Item 19, processo 48.525.26.2015.12. Pedido de reconsideração interposto pela EDP Renováveis do Brasil S.A. Em face do despacho 2.516.2015, que indeferiu o requerimento da recorrente sobre a entrada em operação comercial de usinas e de outras providências. Diretor Lator, doutor José Jorosa. As centrais geradoras eólicas Baixa do Feijão 1, 2, 3, 4, venderam no 13º Leilão de Energia Nova em 2011. O A-5, realizado em dezembro de 15. E o início do suprimento, conforme o CCAE, está previsto para 1º de janeiro de 16. As portarias do MME 471, 7273 e 70 de agosto de 2012, autorizaram esses empreendimentos a se estabelecer com o PI, interligando as subestações elevadoras da respectiva barramento da subestação 138 de João Câmara III, de propriedade da extremosta, transmissora do Nordeste, e cujos cronogramas de implantação prevêem a operação comercial de todas as unidades geradoras até 31 de 1215. E a resolução autorizativa 4.4.3, de 13, autorizou a ETN a implantar reforços em instalações de transmissão de subestação João Câmara III, envolvendo a reforça de instalação de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, ICG e de rede básica. E por meio de despacho 4.702, 4.703, 4.704, 4.705, todas de 12 e de 14, as características técnicas referentes aos circuitos de transmissão de interesse restrito, as referidas centrais e olhos foram alteradas após a anuência do MME. Em 12 de maio de 15, a IDP Renováveis, na condição de controladora direta das mencionadas centrais e olhos, solicitou a confirmação do entendimento de que, em caso de descasamento entre a entrada da operação comercial do reforço da SRE João Câmara III e a dada de início de suprimento contratual das centrais e olhos, se aplicaria a publicação 5.12 do contrato, segundo a qual ficaria um garantido o recebimento da receita de venda e a isenção de obrigação de constituir lastro e entregar energia em conformidade do disposto da portaria MME 514-2011. E por meio desse parto, em 1516, de agosto de 15, a diretoria do colegiado da ANEL acolhendo a recomendação da SRM-DC1 por aplicar o disposto da cláusula 5.12 do CCR e no artigo 9 da portaria 514, durante o período de descasamento entre o início do suprimento previsto do CCR das centrais eólicas Baixa do Feijão 1, 2, 3 e 4, em 1º de janeiro de 2016 e a data definida na resolução 4.443 de 2013 para a entrada e operação dos reforços associados ao sistema de transmissão por intermédio de instalação e transmissão de interesses exclusivos de centrais de geração para a conexão compartilhada de ICG na subestação João Câmara. E concederam um prazo de 30 dias para a operação em teste das centrais geradoras caso o início de operação comercial e reforço de ICG ocorresse em data que impossibilitasse a conclusão de operação de teste das usinas de forma a operação comercial ocorresse antes ou a partir do início do suprimento e também alterar o início do período de suprimento do CCR para a partir da liberação comercial das usinas mantido o período de 20 anos do contrato e por fim definir a contabilização anual e quadrenal da energia gerada deveria considerar o início da operação comercial da usina. Contra a referida decisão, a IDP interpôs pedido de consideração reiterando em síntese o direito da aplicação do artigo 9º da portaria 514 e a execução da cláusula 512 do CCR em produto 15-16-35 faz a disponibilidade das instalações e transmissão que permitia a entrada de operação da zeólica baixa do feijão. Eu inicio o suprimento contratual a partir do 1º de janeiro de 16. Em 30 de agosto de 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio e instado a se manifestar sobre os pontos arguidos pela recorrente para verificar se algum fato novo merece ser levado em consideração a CRM mediana nota TEC 240 e como não dar provimento ao pedido de consideração. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então compulsando os saldos, senhores diretores, e analisando os argumentos apresentados pela IDPR, observe-se que não há nenhum ato que tenha contribuído para o atraso da separação do CCT e que o descasamento entre a data de início do suprimento e a data para início da superação comercial da ICG não configura atraso do sistema de transmissão, conforme concluiu a CRM em sua nota TEC 240, cujo teor merece ser recolhido, independente da transição. Com efeito, por ocasião da aprovação da resolução autorizativa 4.443, ato que define como condição para início de implantação do reforço a data limite 31 de 3 de 14, para assinatura do primeiro contrato de conexão, deixou-se claro que a opção do agente pela ICG envolvia entre os aspectos que os geradores iam submeter aos prazos de implantação estabelecido na resolução autorizativa e que o eventual descasamento das instalações autorizadas em relação ao início do suprimento da usina não daria direito aos geradores de recebimento de receita de vinda da comercialização de energia. Conforme ressaltou o diretor André Pepitone da Nóbre, no voto condutor da decisão hora recorrida, entre a data da resolução 4.443 de 26 de 11 de 13 e a data limite para a assinatura do primeiro CCT 31 de 13 de 14, transcorreram 125 dias e a assinatura do CCT ocorreu efetivamente no último dia. Por sua vez, o possível descasamento entre o início do suprimento do agente 1 de janeiro de 16 e a data para a operação do comercial do reforço 31 de 3 de 16 representam 91 dias. Verifica-se, portanto, que do tempo concedido ao agente para assinar o CCT, a partir do qual a transmissora teria 24 meses para concluir o ICG, cerca de um quarto esteve no intervalo do qual não haveria descasamento, entre 27 de 11 de 13 e 31 de 12 de 13. Ou seja, se estivesse assinado o CCT nesse intervalo, não haveria o período de descasamento. A recorrente alega que a separação do CCT estava condicionada à apresentação de parecer de acesso por parte do INS. De fato, conforme salientou a SRM, essa informação constou na nota técnica 250, de 11 de 13, quando vota o relator que substancia a resolução 443. Contudo, em reunião com o agente em fevereiro de 14, ou seja, posterior à nota técnica 250, a SRT, ao ser inquirida sobre a possibilidade de que os CCTs podem ser assinados antes da emissão do parecer, o parecer de acesso solicitou que o gerador formalizasse o perito para ser analisado. Observa-se que o pedido foi formalmente apresentado à SRT em 25 de 12 de 12, ou seja, 19 dias após a reunião. A SRT prontamente analisou o pedido e encaminhou à diretoria que acolheu favoravelmente em 25 de março de 14, constando o disparo 756, ou seja, em prazo inferior a 30 dias após o requerimento do agente. Conforme destacou a SRM, apesar da celeridade do colegiado, o parecer de acesso do INS foi emitido em 19 de março de 13, ano do disparo de anel. Assim, não se vislumbra a ocorrência de ato que tenha contribuído para o atraso da celebração do CCT. Com relação às condições de apta, ressalto que a resolução 583 estabelece que, no seu artigo 7, que no caso de atraso ou restrição do sistema de transmissão ou distribuição identificada nas declarações que trazem os incisos 2º e 3º do artigo 5º, e que impeça a liberação de operação comercial da unidade geradora, a SRG poderá emitir disparos de declaração da unidade geradora como ato apto à operação comercial observado no artigo 21. No presente caso, reitero-se que o descasamento entre a data do início do suprimento e a data para início de operação comercial da SRG não configura atraso do sistema de transmissão. A condição de apta só seria admissível caso a SRG não entre em operação comercial até 31 de março de 2016. Então, senhores, no exposto com base do documento constante do processo em tela, voto conhecer o pedido de consideração interposto pela IDP renovável do Brasil em fase do espaço de 2.516 de agosto de 15 para o número negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela IDP renovável do Brasil S.A. em fase do despacho 2.516 de 2015 para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item.